Você já ouviu falar de um cara chamado Roger Ver? Roger Ver? Não. Esse Roger renunciou à cidadania americana 11, 12 anos atrás e foi preso agora aqui. Não foi preso em Espanha? Não lembro. Foi agora recentemente um preso em Espanha, não sei o nome dela. Em Portugal também, Portugal abriu as pernas. Inclusive no dia da liberdade, lá da Revolução dos Cravos, foram vários caras presos da Samurai Wallet, não é isso? Ah, exato. Inclusive tem um de 60 e poucos anos, o cara quer matar 20 de cadeia o resto da vida do cara, não é isso? É, é, é. Mas porque é uma coisa que você tem que saber nos Estados Unidos. Você pode fugir, mas não tem como isso esconder. You can run, but you can't hide, não é isso? Exato. Ou seja, os Estados Unidos têm um poder, é um império, não é? Isto é um país com um poder completamente diferente. Toda a gente, digamos, é raro os países conseguem fazer frente aos Estados Unidos e ficam sempre numa posição de fragilidade. Sei lá, a Rússia é um exemplo, não é? Que houveram várias pessoas, o Sweden está na Rússia, não é? Exilado, não é? O... 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 O Snowden está exilado na Rússia e os Estados Unidos não conseguem ir buscar lá. Mas a maior parte dos países cedem, e se for países ocidentais e parceiros dos Estados Unidos... Nem se fala, não é? Não dá hipótese. Realmente é isso. Mas então, você acha que tem coisas boas para o seu filho ser americano e tem coisas mais, não é? Pode escolher. Ele pode escolher? Pode renunciar à cidadania, não é isso? Sim. Ele pode renunciar... Se o seu filho nascer aqui, ele é português? O meu filho nasceu aqui, não. Se nascesse aqui, ele seria português? Seria. E o sanguinhos, não é isso? É. Em Portugal é português e seria. Teria o passaporte do... Ele tem mais uma opção, não é isso? Mas se tiver dinheiro, tem o problema de sair e tem que pagar a fatura, não é? Porque há muitas pessoas que nunca vieram aos Estados Unidos e têm que fazer a declaração de imposto da América. É. Tem uma característica que é mais importante que a inteligência. Em uma pessoa, um país, uma família, uma empresa, ter sucesso. Que é a preferência temporal, não é isso? O que é que quer dizer com isso? É a capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Ah, isso. Se você não for capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você não consegue ter reputação, ter religião, casamento. Você consegue fazer um casamento se você vive o presente o tempo todo ou não é? É isso. Pra você fazer qualquer coisa de valor, você tem que ser capaz de pensar a longo prazo. Porque esses países aí, merda, que você não acumula e é roubado, as pessoas não pensam a longo prazo. Não existe longo prazo, não é isso? Se você guardar alguma coisa, você vai ser roubado, você vai consumir logo, né? Você vai falar no teste do marshmallow? Não. Você dá o marshmallow pro guri. O americano, o marshmallow teste, você pode ir na internet. Eu conheço. Você dá o marshmallow pro guri, aí você bota o número de anos, o guri tem que estar com fome e gostar da onda. Pode ser um chocolate. Aí você diz assim, se eu voltar aqui, eu te dou o dobro, não coma. Se você comer, acabou, se você não comer, eu lhe dou o dobro. Se o guri comer o marshmallow, a chance dele ser preso é 10 vezes maior. Se for a menina, a chance dela engravidar e largar em... É 5 vezes maior. É isso. É isso que a gente tava conversando. O caso aqui, no caso, na cabeça de minha mulher, ela tá menos preocupada com curto prazo de sequestro do que longo prazo de regime tributário daqui a 30 anos, não é isso? Exato. É isso mesmo. Eu, por acaso, a minha tese também ajustei a minha tese, sabe, Ricardo? O que eu digo sempre ao minha... Renato. Renato, desculpa. O que eu digo sempre ao pessoal é isto. Sacrificar o presente pelo futuro. Sacrificar o presente pelo futuro. Todo sucesso que eu tiro na minha vida vem de sacrificar o presente pelo futuro. Todo sucesso, não é? Seja sucesso familiar, seja sucesso espiritual, seja sucesso financeiro, seja familiar. Físico. Cadê a barriga da sua idade? Físico. Quantos portugueses têm sua forma física? Aí iam usar as veias aparecendo no antebraço, não é? Mas a questão é, realmente vem com sacrificar, estar todos os dias em dieta, não é? É um bocado assim. Ou no dia que você não estiver, no dia seguinte fazer jejum. Fazer logo a dieta a seguir, não é? Eu quando digo dieta é uma forma de comer, não é? Mas eu acho que esse argumento e essa mensagem acho que é fundamental e realmente tem um poder de mudar a vida das pessoas, só que é preciso sacrificar o presente pelo futuro. Ou seja, é preciso executá-lo, não é? E eu vejo que há uma incapacidade muito grande do ser humano de fazer. Parece que nós estamos desenhados para usufruir, queremos tudo no momento, não é? É da natureza humana, não é? É da natureza humana, não é? As pessoas, até as bactérias respondem a motivações. Isso. É. O americano gosta de dizer, me dê as motivações que eu te dou os resultados, não é isso? Isso. Não é isso que o americano diz? As motivações em Portugal e no Brasil são iguais? Aqui nos Estados Unidos, o cara sai do... Você pega filho de classe média que nunca lavou a calcinha, que nunca limpou o chão, chega aqui e vira empregada com gosto, não é isso? Isso. Porque tá ganhando em dólar. Isso. Você pega os meninos que nunca ajudaram dentro de casa, ele chega aqui e vai ser bolinha pagar 200 dólares por dia, não é isso? Uhum. É isso. As motivações determinam os resultados. Por quê? Ou você vai obedecer a motivação, ou você vai ser eliminado, não é isso? Isso. É por isso que tem vários, inclusive, prêmios nobels aí que demonstram que a diferença entre o país desenvolvido e o subdesenvolvido não é recursos naturais. É o capital humano. É instituições. É o que vale a pena, exatamente. Capital humano. Vale a pena, mas o capital humano segue as motivações. Absolutamente. O que a gente tá fazendo aqui? O que esses caras estão fazendo aqui? Os milionários estão fazendo pisando aqui? Eles nasceram aqui? Eles vieram pra cá? Inclusive Portugal é um país que... Por que é que os milionários vêm pra aqui? É que eu vejo, por exemplo, eu olhei para os 10 países que recebem mais milionários do mundo. Todos eles dão borlas fiscais, menos os Estados Unidos. It's worthwhile. E por que é que toda a gente vem pra aqui? It's worthwhile. Vale a pena, não é isso? É, vale a pena. A conta vale a pena, não é? Mas essa questão da motivação é super, super importante, porque nós olhámos para a destruição, por exemplo, da Japão. Olhámos para a destruição da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha. Passado 30 anos, era um dos países mais desenvolvidos do planeta Terra. Não tinham infraestrutura nenhuma, não tinham dinheiro nenhum, não tinham capital nenhum. O que é que aconteceu? A mesma coisa, quantos judeus, sem mão na frente e outra atrás, quantas pessoas refugiadas de guerra, tem um cara, como é o nome da maior corretora que tem aqui nos Estados Unidos, aquele Peter Fly, ele é um exemplo excelente, o cara saiu com mão na frente e outra atrás, chegou aqui mesmo, estava milionário de novo em 5, 10 anos, não é isso? Isso. Os judeus todos, médicos, advogados, chegavam aqui e ficavam mais ricos do que eram na Alemanha. Motivações, não é isso? Instituições. É capacidade dos humanos, o capital humano, não é isso? E eu acho que o problema... As regras determinam o capital humano. Se não valer a pena, Portugal é a prova disso, Portugal é 20% dos portugueses morando fora, o Tiago que estava aqui não é português, a maioria dos portugueses, 20, 30% dos portugueses não moram em Portugal e 20% da população não é, né? Há quem diga que, se não me engano, eram 40 milhões de portugueses, ou seja, se nós não tivéssemos emigrado, nós já poderíamos ter sido cerca de 40 milhões se as pessoas não tivessem saído. Pois é. E somos 10 milhões, não é mesmo? Agora se calhar menos, porque agora temos... Não sei, essa distribuição de passaporte está intensa, não está não? Está intensa. É isso. O Tiagão que veio aqui, você acha que ele não tem passaporte? Eu acho que ele tinha passaporte, eu acho que ele tinha. Eu não tinha vida em Portugal antes para tirar o passaporte. Pois é, eu não tenho o direito de fazer a opção também, ter um passaporte a mais de brinde. O Brasil... É passaporte de brinde. Ou seja, você vai para não pagar imposto e ainda recebe passaporte de graça. Não, a parte tributária de Bitcoin lá é maravilhosa. Portugal... Agora já existe, acho que agora já paga, não paga. Paga 3%, se você provar que você tem Bitcoin na wallet, se você tiver prova de aquisição do Bitcoin há mais de um ano, é 3%. Está ruim? 3%? Mas se for com rendimentos que já tenha paga imposto, não paga nada, não é? Pois é. Não, mas um Bitcoin que você tenha 5, 10, que você tenha bastante tempo. Ok, ok. Tem regimes tributários aqui em Portugal. Eu na altura, quando cheguei a vender Bitcoin, que eu tinha comprado em 2013, ou tinha minerado, não é? É, custo zero, não é? Não é custo zero, que a máquina custa dinheiro. Isso, mas você não tem como alegar esse custo da mineração. E eu paguei zero, porque foi em 2019, pagava-se zero. É, o posto era zero. É, mudou há 2, 3 anos atrás, mas mesmo assim é um paraíso. Tanto que os caras da Samurai foram morar lá, tem uma galera num campo pequeno ali, tem uns 10, o porto do Bitcoin é pra caralho, não é isso? Eu conheci muitas pessoas que alugavam apartamentos pessoal do Bitcoin, das criptos, mas dizem que agora já não tem tantas pessoas. Houve outros sítios que se calhar atraíram pessoas também. Ou seja, parece que houve um momento que era uma loucura, e agora já está mais calmo nesse tipo de pessoas. A gente organizou aqui, eu vim pra cá pra lançar o livro, quem quiser tem de graça, cadê? Posso mostrar aqui na câmera 3, não é isso? Quem quiser esse livro tem de graça no YouTube, bote aí L de Liberdade, tem de graça PDF e tal. Se você quiser pagar por ele, tem na Amazon, o Bitcoin é Redpill, é isso. Eu vim aqui lançar esse livro e fazer Meetup. Apareceu um montão de português aqui, um montão, mas programadores, menino moleque, vale a pena fazer... Que vivem aqui? Que vivem aqui, que vivem e trabalham aqui. Agora Portugal, é como a gente estava falando, a motivação. Portugal é um lugar maravilhoso pra quem já tem dinheiro. Isso. Agora pra você criar riqueza, pra você ter uma bolsa... Pra criar riqueza, tem que ser gurô. Você vai fazer um doutorado, um mestrado de alto nível em Portugal, isso não existe, não é isso? Exato. É isso, um cara pra conseguir empreender e ter sucesso como o senhor teve, é 10 vezes mais difícil do que ganhar neuromilhões, não é isso? Euromilhões, todo mundo ganha... Toda semana alguém ganha, não é isso? Por acaso, tem uma certa lógica, esse racínio. Não, porque já devem ter ganho neuromilhões, quantos portugueses? Pai, 10 a 20? E quantos portugueses fizeram o que você fez? 100 vezes menos, não é isso? É duas ordens de grandeza mais difícil do que ganhar neuromilhões sem você, não é? Isso é verdade, mas tem a ver com o sistema, é muito complicado. Por quê? Porque tem a ver com a questão também da motivação do que estávamos a falar, que é... O sistema está organizado de uma forma onde destrói o capital humano, porque é aquela cena da cana da pesca, não é? Se eu lhe der o peixe ou lhe der a cana da pesca é completamente diferente, não é? Eu quando lhe dou o peixe, eu destruo o seu capital humano, porque você não vai desenvolver, não vai aprender, não vai se esforçar, não vai ter disciplina. Se eu lhe disse, não, estás com fome, toma a cama, a cana. Ou seja, eu estou a criar o ambiente para tu desenvolveres como ser humano, não é? E isso nota-se nos países que tiveram mais dificuldades, mas que tinham este... Não é? Vamos falar, por exemplo, da África. Você pode meter o dinheiro que quiser lá, sem uma estrutura e sem uma estimulação, sem coisa para atrair, não é? Mas lá não tem uma fé. Lá o Estado não sustenta ninguém. Lá não dá certo, não é porque as pessoas... O Estado é assistencialista. É porque não tem legalidade, não é isso? Exatamente. Nem existe infraestrutura para as pessoas conseguirem operar. E...